Olá pessoas, tudo bem com vocês? Gente, salve, salve! Mano, hoje finalmente vim fazer uma fitagem com vocês. Não, meu cabelo não tá seco, ele tá úmido, tá? Pois bem, estou passando aqui primeiro o Seda, que é esse Seda aqui. O Boom Volumão e também vou usar esse daqui da Euseve. Aí eu passo tipo um creme geral assim no cabelo. E às vezes também gosto de passar um pouquinho de óleo. E hoje eu vou passar esse aqui da Euseve também. Óleo extraordinário, tá todo lembento, porque minha mão tá cheia de creme, né, gente? Então não tem muita coisa que fazer. Aí, vamos lá. Tenho alguma coisa pra prender meu cabelo? Não. Bem blogueira mesmo, né, como vocês podem notar. Essa parte aqui, peguei. E agora eu vou fazer uma fitagenzinha de boas aqui. E aí eu vou fazendo essas camadas até chegar na parte da frente. Aqui na lateral, como não tem cabelo também, eu pego essas mechas aqui, ó. Aí aqui nessa parte eu faço esse dedo liso, porque pra ele ficar em pé é mais fácil essa parte de fazer dedo liso. Então aí a mesma coisa eu faço aqui assim. Ok, agora só falta mais um pouquinho. Gente, eu passo creme mesmo no cabelo, tio. Cês me desculpem, entendeu? Cês não passam tanto, tá tudo bem também. Cê vai adaptando a finalização ao seu cabelo. E aqui, ó, eu faço dedo liso também. Mas aí depois eu abro todos os cachinhos, porque, né, senão fica muito murchinho. Nada contra cabelos murchos, de verdade. Inclusive, às vezes gosto. Mas não é esse o objetivo da finalização de ouze. Aí eu cato um pouco mais de óleo. E aí vou fazendo o cachinho só nessa parte aqui, nessa primeira fileira. Pra também o cabelo, na hora que ele secar, ficar em pé, sabe? Já vai colocando o cachinho onde cê quer que ele fique. É só os truques, menina. O bagulho é louco. Agora, o que que a gente vai fazer? Tá um pouco branco, né? Porque coloquei um pouco de creme demais. Então vamos tirar o excesso. Para isso, eu gosto de usar papel toalha, camiseta, papel higiênico. Mas o meu preferido, eu confesso que é o papel toalha. E aí você pega a folha, abre assim no cabelo e amassa. Tipo, uma vez, sabe? Vai lá e solta. Ó, gente. Tirou bastante o excesso, né? De creme. O cabelo continua cacheadinho. E agora eu vou usar o secador. Eu vou usar o secador no médio. Tanto na temperatura, quanto na quantidade de vento. E aí uma coisa muito importante é que sempre o secador assim pra cima. Porque o objetivo é que o cabelo fique pra cima. Ok, deu aquela secadinha marota. Eu não seco completamente. Eu deixo meu cabelo meio úmido. E aí ele vai secando com o resto da vida. Ó, gente. É esse o resultado do cabelo. Olha como ele ficou bonitinho. É assim que eu tô fazendo a minha fitagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!